Nossa, lá atrás tá tudo do pão, sabe? Deixa, deixa, deixa. Não, não, pela mão de Deus. Faz parte do cenário. Meu Jesus, tá uma foto aqui. O que é fácil ainda? Nada. Cheio. Onde eu nasci? Já sei. Onde eu cresci? Pronto. Vai, iniciei. Com vocês agora, ele. O goiano mais amado, o goiano dos goianos, mais conhecido como P*** de Cachorro Grandes. Zé... Zé... Felipe! Oi, amigos, estamos aqui de volta com mais um Maria Vipi Responde. Uh! Roda a vinheta. Não, isso é o que fala. Então, por isso que eu fiz assim. Uh! Roda a vinheta. Oh, meu Deus do céu. Rudeou, rodeou, rodeou. Caiu dentro do meu tom. Você que tomou o programa de mim, você fala. Você não falou, pensei que era pra eu falar. No meu tempo. Você queria colocar a vinheta lá depois. O programa é meu. Tá bom, então. Vai. Você quer fazer de novo a vinheta? Já fiz. Tá bom, então. Oi, amigos. Estamos aqui para mais um Maria Vipi Responde, que tá saindo agora meia-noite. Se você tá aqui agora meia-noite assistindo, é porque realmente você é um Maria Fifizete. Você gosta de uma fofoca, né? Gosta de saber da vida alheia, né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Separamos algumas perguntinhas para o nosso Maria Vipi dar conselhos. E o que você espera para o programa de hoje? Espero que você não tenha selecionado as mesmas perguntas do programa passado. Não, nunca responde as mesmas. Mas enfim, a gente deixa muito like aí. Se inscreve no canal, estamos rumo a... Nove milhões. Nove milhões. Ativa o sininho e sai vídeo todos os dias de segunda a sexta... Opa. Meu amor. Segunda a sexta e domingo, sete horas da noite e ao sábado, meia-noite. Maria Vipi, mais de dois proibidos. É isso aí. Tá bom? Segue no Insta, tá aparecendo aqui em cima para vocês. E comenta aqui ideias de vídeo também, que a gente tá sempre lendo. Então, bora lá. Separei algumas perguntinhas, partiu primeiro. A Paula mandou... Paula feijando. Ô amor. Paula mandou... Meu namorado namora comigo há dez meses e nunca quis sair dos beijos. O que eu faço? Ah, dá uma dedada no f... Ô amor, que isso, que loucura é essa? Oi. Só com o dedo dentro do f... Pra que? Ai, às vezes ele não gosta disso. Próxima pergunta. A Maria Duda mandou... Zé, eu gosto do meu melhor amigo, mas ele não sabe e ele tá namorando. O que que eu faço? Ué, faz nada. Zé não faz nada. Isso não. Você falar pra ele, aí acaba a amizade, acaba tudo. E aí já tá namorando. Então, se ele tá namorando, é porque ele gosta da outra menina. Ele não gosta de você, né? Se ele gostar de você, ele tá namorando você. É, mas às vezes também ele gosta de você e se vê, sei lá, ficou com vergonha de falar. Amor, ele tá namorando outra pessoa. Por que que ele ia fazer isso? É, então você se lascou, minha querida. O que que ela faz? Nada, faz nada. Não faz nada, velho. Muda de peso, tipo assim. Fica na vontade. Ou às vezes você fala, ó, fulano, tô... Fica na piso. Às vezes também ela pode falar assim, ó, fulano, tô gostando de você e tipo assim, eu não quero perder a sua amizade. Então vamos dar um tempo pra eu conseguir, tipo, esquecer esse sentimento que eu tô sentindo. Não, começa a pegar outro que logo, logo passa. Não, porque vai lá, ela é amiga dele, ela conversa com ele sempre e ela gosta dele. Se ela continuar conversando, ela vai continuar gostando e não tem o que fazer muito, muito. Pega o outro. Vai, pega, passa o rodo, fia. Franciele. Zé, eu tenho namorido que não me dá presente. Tem o quê? Um namorido que não me dá presente. Tem que ficar dar presente, não, hein? O que que é namorido? Eu não tô sabendo. Namorado com marido, tipo assim, é um termo. Namorido, é os dois. É namorado, barra marido, barra namorado, barra... É, tem que dar presente também, né? Porque elas são namoridas, não é o Papai Noel? É sobre isso? Tá bom. Você não faz nada também. É, não, né? É, às vezes você também não dá presente pra ele, então. Não, eu acho que é uma troca, né? Tem presente também, pra quê? Presente toda hora, cara? Não, presente toda hora não, mas presente nas datas comemorativas é legal. Pra mostrar que se você lembrou da pessoa, que você se importa ali e tal. Não precisa ser um presente mais caro, uma lembrança, gente. Mas não adianta nada você também dar presente na data comemorativa. Isso é um pau no c... Ô, gente, claro que não, amor. Não tô falando disso. Não, tô falando que presente é o de menos. Não, sim, claro. É igual o cara. Dia das mulheres. Dia das mulheres, o cara fala, ai, mulher, não sei o quê, não sei o quê. Porque é testão. E o cara é um pau no c... Com mulher. Que que adianta? É hipocrisia. Não, amor, não. Tipo assim, aniversário da pessoa, uma lembrancinha que seja, pra mostrar que lembrou da pessoa e tal, não mata ninguém. Não, isso é bom demais, mas eu tô falando que não... Mas não tem o que você fazer, gata. Eu tô falando que... Ele não gosta de dar presente. Tem coisas que importam muito mais que presente. Ah, não, isso sim, mas a questão da pergunta aqui é do presente. O namorado dela, o marido dela não dá presente pra ela. Não, mas... O que que ela faz? Eu quis responder pra ela não pegar a pilha com isso, focar em outras coisas. É, exatamente. Se ele é bom no dia a dia, isso já é um presente. Entendeu? Porque hoje em dia tem que se achar um bom. Tem muita vagabunda aí, ó. Como tem muito homem vagabunda, não posso falar. Tem muita mulher vagabunda também. Tem. É isso, velho. É sobre isso. Mas aí é isso, gente. Você não faz nada. Se você continua vivendo sua vida, ela morre. Isso aí também é... Igual você que ele falou, é uma coisa tão... Pequena. Tipo assim, claro que... Deixar as pessoas felizes, lembrar dela e tal. Mas já que não acontece, mas ele é um bom marido, um bom namorado. Acabou. Esse mosquito tá me enchendo o saco, esse mosquito. Você quer fazer o que com ele? Mata ele. Não tem como, não. Próxima pergunta. Anônimo. Já desmaiei duas vezes diferentes com duas pessoas diferentes na hora H? É emoção. A gente tinha muito tempo que você não fazia nada, você emocionou, desmaiou. Ou às vezes... Ou você não tá alimentando direito, o negócio foi meio forte, a pressão baixou. Anda com uma sacolinha de sal, você vê que você tá desmaiando lá, você mete badalinha e continua. Ou vai no médico, né? Quer dizer, você tá desmaiando aí à toa. Desmaiando à toa? Desmaiando ou desmaiando? Tá emocionando, emocionando. Tadinho. Próxima pergunta é da Anônimo, ela que é em Anônimo, tá? E não, a gente vai ter que dar um jeito, porque o Zé Felipe tá prestando mais atenção no amor. Chato esse mosquito, brulhento. Zé, sou casada há quatro anos e ultimamente o boy não tá dando assistência, o que eu faço? Mete o chifre nele. José Felipe. Oi. Fala pra ele, primeiro aviso, né? Se ele continuar... Se você mete a gaia nele... Próximo... Próximo... Oi, amor, agora é a sua hora, amor. Que amor? Aqui, ó. Peraí. Ah, vai gastar uma desmaiadora antes de tudo. Ui. Virgínia, ninguém sei ver se com a música nada, ela tá lá. Eu acho que ela topiou, pelo menos. Do mesmo jeito, ela tá ali do mesmo jeito. A próxima pergunta é da Keyla Santana. Ela perguntou aqui, Zé, o que eu preciso pra ser uma cantora de sucesso? O que que você precisa? Primeiramente, você tem que... Seja sincero. Não, eu tô sendo você o mais sincero possível, eu sempre sou. Mas primeiramente é você ligar o botãozinho do f***, entendeu? Que muita gente vai falar, você não dá conta, você é ruim, você tá aqui por causa disso, você tá aqui por causa daquilo. Se eu fosse ligar pra isso, eu tinha parado com um mês de carreira. Verdade. E não tinha acontecido tanta coisa, ganhado tanta coisa, feito tanta coisa... Tá conhecido também como cantora. É, então é primeiramente você saber o que você quer e não deixar ninguém, ninguém, exatamente ninguém, atrapalhar o seu sonho e sua mente. Porque você só é uma fracassada se você desistir do seu sonho. E eu acho também que você fazer uma coisa que é a sua verdade, você cantar o que você gosta, cantar a sua verdade. E não fazer o mesmo que todo mundo faz. Uma coisa deu certo, vai 10 pessoas em cima daquilo que deu certo. Não, fazer a sua verdade, mas buscar ser diferente. Eu acho que isso é o principal. Mas não deixando de ser popular. É isso? É isso. E boa sorte. Próxima pergunta. Anônimo. Faço tratamento e fico gorda ou não faço e corro risco da doença? Não entendi. Hipertiroidismo. Hipertiroid... Ah, gente... Hipertiroidismo. Hipertiroidismo não é pra você ficar magro quando você tomou o remédio? A gente tem duas. Tem duas. Tem uma que você é magra. É, que tem uma que a pessoa não consegue engordar e tem uma que a pessoa fica gorda mesmo. Então eu não sei como é que funciona isso. Ah, eu acho que primeiro é a saúde, velho. É, eu também. Entendeu? O corpo é depois. Depois você emagrece, não? Você trata primeiro. Quando você estiver boa, você emagrece. Você fala pro seu homem agora eu quero dar uma emagrecida e faz. E pra emagrecer não tem segredo, velho. É você gastar mais que você come. É matemática. Eu era bem gordo quando eu era mais novo. Eu sofria bullying. Tá sendo bem que eu nunca sofri bullying, graças a Deus, nossa senhora. Você nunca sofreu? Eu sofri. Eu ficava... Ô, gordo. Também nunca fiz também com ninguém. Ô, gordo. Ô, gordo. Falei, ô, liso. Eu até me encabava ali. Depois ficava na resenha. Eu sempre fui resenha, né? A Ninha mandou. Eu gosto de um menino e ele me dá vácuo. Isso quer dizer que ele não tem interesse? É, acho que ele não quer você não, viu? A Ninha. Aí ele te dá vácuo, velho. É. Mas pra... Tipo assim, a única coisa que ele... O mínimo que ele poderia fazer era de responder. Ele nem responder, responde. Então realmente, velho, é isso. É, Ninha. É, Ninha. Tá difícil pra todo mundo. Próxima pergunta. Como faz pra esquecer o ex de vez? Tem que saber que se eu falasse a pena, você tava namorando ele. Não tem esse tempo de ficar, ai, não sei o que, não sei o que. Não, largou, filho. Vai seguir sua vida. Como é que faz pra isso acontecer? Pra esquecer de vez? Gandáia, né? Farra. Moage. Churrasco. Na pandemia. Você tem que pegar outros, né? Tomar uma cachaça. Ficar junto com seus amigos. Você tem que pensar que tudo na vida são ciclos. Ciclos se iniciam e ciclos se encerram. Foi um ciclo que se iniciou, que você viveu aquilo ali, se viu de aprendizado. Você, com certeza, aprendeu muitas coisas nesse relacionamento, mas que ele se encerrou e tem muitas outras pessoas no mundo pra você conhecer. Tem muita coisa pra acontecer na sua vida e também coloca na sua cabeça que Deus sabe de todas as coisas. Se você terminou um relacionamento agora, meu, tudo bem, tudo passa, sofra o que você tem que fazer. Outra coisa. E depois vai passar. Nada é eterno, tá? Só o Mival, meu pai. Mival é eterno. Churrasco. Tem que estar bem, sabe? Se você tá feliz com ele, você volta também, ué. Se você quer voltar e... Deixa o tempo. A vida da gente é muito curta. Então você tem que ser feliz. Proibir sua felicidade sem... Mas às vezes o cara terminou com ela. Aí ele não quer voltar mais. Então é isso. É, manda ele tomar no c*** dele. Vai beber cachaça, conversar com seus amigos, fala mal dele. É, curta mais essa família, pessoas que se amizam. Vai beber uma cachaça, dar, farriar, beijar na boca. É, filha, isso é nova. Chega o pau. Tem limite é município. Última pergunta é da Marcela. A Marcela mandou aqui, o cara dizia que me ama e sumiu duas semanas. Deve correr atrás ou dar uma gaia? Você tá namorando ele? Ele falava que amava ela, né? Agora se ele tá namorando ela, eu não sei. Ele ama você igual vaca parida, ama cachorro. Aí fora, filha, vai. Continua só aqui do mesmo jeito. Vai atrás, não. Ah, não. Não se humilhe, né? Ele não merece sua humilhação de ir atrás. Se ele sumiu, o problema é dele. Na hora que ele quiser voltar, quem vai sumir é você, eu espero. Aí depois ele volta e ela, oi, tudo bem? Tava te esperando. Ô, minha fofoqueira, manda mensagem pra ele. Fala assim, ô, tem um tempo eu te falar que você vai pirar. Vai ver que quer 10 minutos e ele tá te respondendo. Vou saber então. Acabou? Então, acabou. Quer finalizar aqui o seu quadro? Galera, sábado que vem, Maria Fifi entrevista muito especial. Meu pai, vou entrevistar. Então, fica aí no aguardo, tá? É isso, deixa muito like, se inscreve no canal, estamos rumo a 9 milhões. Ativa o sininho e sai no vídeo todos os dias de segunda a sexta e domingo, 7 horas da noite. E ao sábado, 10 horas da noite, Maria Fifi responde. E o de semana que vem vai ser Maria Fifi entrevista com o Leonardo. Então, vocês não perdem por esperar, tá bom? Segue no Insta também e comenta aqui ideias de vídeo. Um beijão e até o próximo, Maria Fifi. Tchau, convidado. Tchau. Ai, desculpa. Tchau. Não vou gravar mais. Desculpa. Ai, meu Deus do céu. Rudeou, rodeou, rodeou. Caiu dentro do meu tom.